O Ritmo Viva Sou o teu deserto do Saara, meu Califar Tem areia quente no teu corpo te excita Sou tua miragem, teu tapete e a tua vista Sou tua delas que quero te amar pra valer Na linda do sonho eu só quero dançar pra você A dança do ventre pra dar mais prazer, paixão Em uma pirâmide quero te dar Todo meu carinho só pra te provar Eu sou toda lisca e quero te amar Meu Califar Eu te amo Eu te quero Com todo calor Oh Califar Eu te chamo Em meus sonhos Com todo amor Tá linda do sonho eu só quero dançar pra você A dança do ventre pra dar mais prazer, paixão Em uma pirâmide quero te dar Todo meu carinho só pra te provar Todo meu carinho só pra te provar Eu sou toda lisca e quero te amar Meu Califar Meu Califar Eu te amo Eu te quero Com todo calor Oh Califar Eu te chamo E meus sonhos Com todo amor Oh Califar Oh Califar Oh Califar Eu te chamo Oh Califar É Calypso ao vivo pra você!